Segundo a direção do Emosc, a medida foi tomada devido a falta de repasse de verba do governo do estado para a unidade de Blumenau, que atende o Vale do Itajaí, a iniciativa representa pelo menos 24 litros a menos de sangue por semana. O Hospital Santa Isabel é um dos principais postos que recebe o sangue do Emosc na região. Apesar da suspensão em coletas externas, o serviço do hospital ainda não foi prejudicado. Olha, independente do que acontece, nós nunca ficamos sem hemocomponente, isso para o hospital é muito importante. Então o Emosc tem uma importância na região ímpar, é o único fornecedor de sangue, não tem outra forma de receber, então por isso essa responsabilidade é muito grande e aqui no Hospital Santa Isabel nós nunca tivemos impacto. A interrupção dos serviços é por causa de uma dívida do estado com a Fundação de Apoio ao Emosc, ao CEPOM, a FAES. Em reunião na semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde prometeu repasse de 18 milhões de reais ao longo do mês. Caso o dinheiro venha, todos os serviços vão ser retomados até sexta-feira.